A economia brasileira acelerou e cresceu no primeiro trimestre deste ano. As principais contribuições para esse avanço partiram dos setores de serviços e agropecuária, conforme divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Produto Interno Bruto do Brasil subiu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com os últimos três meses de 2023, quando houve uma queda de 0,1%. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou R$ 2,7 trilhões de janeiro a março. Conforme o IBGE, pela ótica da produção, o crescimento foi puxado sobretudo pelo setor de serviços, que teve uma alta de 1,4% no período, com destaque para o comércio, que avançou 3%. A agropecuária também cresceu, registrando variação positiva de 11,3%, frente à queda de mais de 7% no último trimestre de 2023. Ainda do lado da oferta, a indústria se manteve praticamente estável, com recuo de 0,1%. Do ponto de vista da demanda, o Instituto de Pesquisa revela que o consumo das famílias cresceu 1,5%, refletindo a melhora no mercado de trabalho brasileiro, quedas na taxa básica de juros, a Selic, e a inflação mais baixa. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a economia brasileira cresceu 2,5%, com resultados positivos do setor de serviços e da indústria. Já a agropecuária recuou 3% em relação a igual período do ano anterior. Segundo o IBGE, apesar da contribuição positiva da pecuária, alguns produtos agrícolas cujas safras são significativas no primeiro trimestre, apresentaram queda na estimativa de produção anual e perda de produtividade, com destaque para a redução produtiva da soja e do milho. Os resultados divulgados nesta segunda-feira não contemplam ainda o período das enchentes no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio, fato que aumenta as incertezas quanto aos próximos resultados da economia brasileira. Vamos convocar o Miguel Daúde, então, para comentar esse resultado do PIB, principalmente do ponto de vista do agronegócio, Daúde, que é o mais importante para o nosso público. Quem vê assim esse número, nossa, o agro cresceu 11%. Ok, mas a gente tem que colocar outros números importantes também. Se a gente fizer a comparação, a média comparativa ao trimestre anterior, o agro teve uma retração no trimestre anterior de 7%. No ano inteiro de 2023, o agro cresceu só 2,3%. E se a gente comparar esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, teve uma retração de 3%, aproximadamente. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio, hein, Daúde, em relação ao agronegócio? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Bom, Petri, eu acho que convém explicar, para que as pessoas possam entender, que grande parte do agro, perdão, seria a agroindústria, do agro, ela está onde? Ela está no setor de indústrias e serviços. Então, você tem ali o agro que realmente traz negócios para a balança comercial, que exporta, ele tem uma representação pequena do PIB. Então, esse crescimento, ele, sem dúvida nenhuma, ele contribui. Eu sei que você está pensando, Naúde, mas você sempre fala que o agro representa quase 30% do nosso PIB. Sim, se nós considerarmos a indústria, a agroindústria do agro, sem dúvida nenhuma. E não deixa de ser o agro que está contribuindo para o PIB. No entanto, o que tem peso na proporção, nos valores distribuídos na composição do PIB, é de acordo com o percentual da inserção da produção de cada serviço da agropecuária e da indústria. Os serviços têm muito peso. E a gente percebe que os serviços não cresceram muito. O setor de serviços não cresceu muito. Só que o consumo das famílias cresceu. Isso tem um peso significativo no PIB. Além do consumo das famílias, nós tivemos investimentos. Também cresceu significativamente. Isso em decorrência dos empréstimos, dos investimentos que o governo está fazendo. Isso vai continuar? A tendência é que isso diminua. Porque se a gente, no próximo trimestre, a gente já está tendo um pessimismo. Esse outro trimestre já vai aparecer no Rio Grande do Sul. Os próximos investimentos já estão caindo. Em decorrência das expectativas, que não estão muito positivas em função dos gastos do governo. Então, tudo isso alerta para que o crescimento não vai ser tão fantástico, vai crescer. Eu acho que cresce um pouco mais de 2%, mas não um crescimento na proporção em que a gente vem tendo. E não deixa de ser muito positivo. O agronegócio tem um peso no sentido de irradiar para a economia como um todo a geração de emprego, a geração de riqueza. Mas o agro, o agro em si, o produtor rural, que produz soja, produz milho, a própria carne é considerada commodities. Isso não tem um peso muito significativo na elaboração do nosso PIB. Perfeito. Perfeito. Então, resumindo, a gente olha o copo e diz que está meio vazio. Obrigado, Daúde. Boa noite. Até amanhã. Valeu, Daúde. Obrigado. Até amanhã. Boa noite.